E foi lançado ontem pela Rede de Comunicadores dos Movimentos Populares o Programa Central do Brasil, uma parceria da TVT e do Brasil de Fato, com apoio das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. E para conversar a respeito dessa estreia, temos aqui Igor Felipe Santos, que é coordenador político editorial do programa. Bom dia, Igor. Alô, Igor. Estamos com um problema para ouvir você. Eu acho que tem uma questão do áudio. Não sei se está desligado aí. Vamos tentar de novo. Alô, está me ouvindo? Agora sim, Igor. Bom dia. Olá, bom dia, Glauco. Muito obrigado pelo convite, para a gente poder conversar aqui nesta manhã sobre a estreia do nosso programa central do Brasil. Então, por favor, porque eu quero que você fale aqui primeiro o que motivou a elaboração de um programa nesse formato do Central do Brasil e também como é que você se sentiu aí durante essa estreia? Esse programa, ele vem no esforço que as Frentes Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo têm feito nesse momento da pandemia de avançar na disputa política e ideológica. Então, as Frentes, assim, no primeiro momento, construíram uma plataforma de emergência com uma série de propostas para enfrentar a pandemia e a crise brasileira. Então, ali foi um primeiro passo na construção da unidade política das forças populares. Depois foi lançada a campanha Nós Vamos Precisar de Todo Mundo, que tem como objetivo fomentar, organizar e articular ações de solidariedade por todo o país. Então, os movimentos que estão próximos do povo estão fazendo um esforço, articulando sua militância para contribuir e dar suporte para os setores mais pobres que estão passando por mais necessidade por conta da pandemia. Foi lançada também uma campanha pela taxação das grandes fortunas, que tem como objetivo apontar quem é que deve pagar por essa crise. Não são os trabalhadores, não é a classe média, são os mais ricos que são protegidos pela nossa estrutura tributária regressiva. E havia uma lacuna, que era ter um instrumento de comunicação das frentes que pudesse expressar a sua visão de mundo, as suas propostas e as suas iniciativas. Então, cada organização, cada movimento tem os seus instrumentos de comunicação. Agora, nesse momento da pandemia, a gente vê uma proliferação de lives, de debates na internet, mas faltava um instrumento de comunicação que pudesse expressar o conjunto das vozes dos movimentos articulados nas frentes. Foi daí que veio a ideia da construção de um programa de TV e de rádio, que, de certa forma, é uma referência no que foi a cadeia da legalidade de Leonel Brizola, em 1961, e também como uma referência do próprio significado e importância do que é a voz do Brasil para o nosso povo. Daí, passamos a fazer uma série de articulações, conversas com o Brasil de fato, com a TVT, diálogo com as frentes, e daí surgiu a proposta do Programa Central do Brasil. Então, o programa, ele vai ao ar de segunda, sexta-feira, sempre às oito horas, terá 15 minutos de duração, e nós estamos fazendo um esforço para ele entrar em rede nacional de TV, rádio e internet. Então, a TVT e o Brasil de fato são os geradores desse sinal, mas o nosso objetivo é criar uma grande rede em defesa da democracia, em defesa das vidas, em defesa dos direitos do povo e da garantia de políticas da sua sobrevivência, para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Então, na nossa programação, esta primeira temporada do Programa Central do Brasil vai durar três meses até o final da pandemia, mas a gente sabe que se der certo, se a gente conseguir construir uma grande rede, quem sabe a gente continue com o programa ou volte em outro momento de tensão política no nosso país. E o que é interessante, né Igor, você inclusive citou as lives, muitas que estão sendo feitas agora, a gente tem debates fantásticos sendo realizados, mas muitas vezes é muito conteúdo, muita coisa, boa parte deles também dura bastante, e as pessoas até têm dificuldade para se organizar, às vezes é ao mesmo tempo, a pessoa pensa, depois eu vejo no YouTube, mas acaba não assistindo. E o interessante do Central do Brasil é que ele tem 15 minutos, é um programa muito dinâmico e consegue organizar pautas com uma linguagem que é bastante acessível para as pessoas. Isso é muito importante até para depois ter essa difusão, por exemplo, no WhatsApp, em outras redes sociais. Foi pensado nisso também, Igor? Com certeza, a gente quer ter um programa que tenha a linguagem da televisão e do rádio, então que seja dinâmico, que tenha imagens, que consiga atrair o público, seguir documentos mais amplos do público, que seja dinâmico, que seja interessante, né? Porque não adianta a gente ter um panfleto em formato de rádio ou televisão, né? Nós precisamos ter um produto que consiga, que atraia setores da juventude, os trabalhadores, os setores médios, né? Que consiga ter a identidade e a expressão das camadas que estão em luta na sociedade brasileira. Então, nós temos buscado construir o programa com essa pegada, né? Então, sempre ter uma entrevista que trate dos principais temas da semana. Então, ontem, como não poderia deixar de ser, foi o tema da saúde, do coronavírus, né? Com o ex-ministro Arthur Quioro, né? Hoje, já adiantando aqui em primeira mão, o tema da nossa entrevista vai ser as ameaças à democracia. O nosso entrevistado, se der tudo certo, que a gente ainda vai gravar hoje, é o professor Luiz Felipe Miguel, né? Da Universidade de Brasília. Então, tratar desses acontecimentos dos últimos dias, né? Os protestos autoritários pelo fechamento do STF e do Congresso, esses ataques ao Congresso, ao STF que nós tivemos no domingo, essa escalada autoritária do governo Bolsonaro e a reação da sociedade brasileira, também, diante desse quadro de coisas. Então, temos a ideia também de sempre ter um quadro de cultura, que é o quadro Parada Cultural, né? Então, ontem tivemos a participação do Walter Salles. Hoje, temos uma participação bastante especial, que é a indicação de um livro, não vou adiantar aqui, do nosso escritor, Fernando Moraes, que vai fazer uma indicação de livro aqui ao público do Central do Brasil. Vamos ter uma matéria sobre o que está em jogo com a entrega do Ministério das Comunicações para o Fábio Faria, deputado do PSD, genro do Silvio Santos, né? Com foco especialmente no 5G, que é uma nova tecnologia que está chegando no Brasil, que tem grande interesse econômico de grupos empresariais. Então, esse é um pouco da forma como a gente está construindo o programa central do Brasil. Temos feito um esforço, né? Começamos a gravar os pilotos na semana passada e temos uma equipe muito boa, muito competente e a edição final primorosa dos companheiros da equipe técnica da TVT. Aí a nossa companheira Pâmela, que é a nossa apresentadora. Então, estamos construindo ainda, estamos aprendendo, né? A fazer um produto jornalístico, né? Com muitos desafios, né? Desafios de políticos, né? Desafios de linguagem, desafios de comunicação, mas estamos bastante satisfeitos com o produto final do nosso programa de estreia e esperamos manter esse nível de qualidade e cumprir um papel político, né? De manter a população, os setores progressistas informados e alinhados em relação aos principais temas e as principais bandeiras em debate no nosso país. Isso, as chamadas pautas invisíveis, muitas delas principalmente por conta do não tratamento pela mídia tradicional. Agora, Igor, você falou dos movimentos que participam, inclusive, da própria elaboração, da proposição de pauta para o conteúdo jornalístico do programa e o público, de uma forma geral, também vai poder participar, vai ter uma interação. Queria que você falasse a respeito disso também. Ah, nós queremos constituir uma verdadeira rede de comunicação, que nós estamos chamando de rede de comunicação central do Brasil. Essa rede, o programa, é uma parte dela só, que é o que vai ao ar todo dia, às 20 horas, durante 15 minutos, mas nós queremos constituir constituir, por todo o país, em todos os estados, onde for possível, nos municípios, uma, vamos dizer, uma sucursal da nossa rede. Então, nós estamos construindo, a partir da articulação com os movimentos, a seguinte concepção. Em cada município, em cada estado, nós precisamos ter um articulador político da rede central do Brasil. E esse articulador político precisa bater numa rádio, bater num canal de televisão educativa, numa rede de televisão comunitária, e buscar um espaço aí de 15 minutos, às 8 horas, para o programa entrar em rede. Então, a partir dessa articulação ramificada dos movimentos, nós queremos ir construindo essa rede. Em segundo lugar, nós queremos construir um canal de produção de conteúdo. Então, aproveitar tanto jornalistas e comunicadores que estão aí articulados com as forças populares por todo o país, mas também do público que assiste o programa e queira gravar uma opinião, uma pergunta, denunciar algo que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade. Então, nós estamos criando aí canais de interação. Então, já temos até ali no programa, divulgamos ontem, um endereço de e-mail, redecentraldobrasil.com. Temos um telefone no WhatsApp também, para as pessoas enviarem informações, notícias, sugestões de pauta. Vamos lançar hoje, mas durante o dia, um canal no Instagram, Programa Central do Brasil, da ideia da gente também ter um espaço nas redes sociais, que é um canal importante de diálogo com diversos segmentos da sociedade, especialmente da juventude. E temos também os canais dos próprios movimentos populares, que fazem parte das frentes, como também da nossa TVT e do Brasil de fato. Então, dessa forma, nós queremos criar uma rede colaborativa, ainda estamos construindo como é que vai ser a expressão dessa produção e dessa interação no nosso programa. Veja, Glauco, a gente tem 15 minutos, né? Então, cada minuto é muito valioso do nosso programa. Então, a gente está preparando aí o lançamento aí nos próximos dias de um quadro especial do programa para contemplar essa interação e essa participação do público por todo o país. está certo, Igor. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e parabéns a você, a toda a equipe do programa e aos movimentos que toparam essa empreitada. Então, hoje, às oito da noite, na TVT, não percam aí o Central do Brasil. Até a próxima, Igor. Até a próxima, Glauco. Muito obrigado e parabéns aqui pelo trabalho no programa de rádio aqui toda manhã. É difícil segurar essa bola, mas a TVT, a Rádio Brasil Atual, o Brasil, de fato, tem feito de forma muito competente. Parabéns. Estamos juntos hoje, às 20 horas, no Central do Brasil. É isso aí. Valeu, Igor. Conversamos aqui com o Igor Felipe Santos, ele que é coordenador político editorial do programa Central do Brasil. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.